Aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves e hoje nós estamos com uma novidade para vocês. Muitas pessoas me procuraram para pedir algum auxílio, pedir alguma ajuda em relação a tirar uma dúvida ou outra e a gente faz esse trabalho aí de ajudar os criadores iniciantes. Mas outros já me sugeriram uma ajuda mais extensiva, querem começar o negócio e tem várias dúvidas. E a gente às vezes não tem o tempo para poder estar por conta dessas pessoas, para poder estar dando essa ajuda como elas necessitam. Então me surgiu uma ideia, que foi dada inclusive por um dos criadores que me procuraram, me procuraram e dar uma consultoria a nível de iniciar a criação. Essa ideia eu estou começando a botar em prática, já tenho três criadores que eu estou fazendo esse trabalho de consultoria e como funciona essa consultoria. Essa consultoria a gente tira 10 horas do meu tempo, pode ser dividida em 10 aulas ou 10 dias, uma hora por dia. E nessas 10 horas a gente vai tirar todas as dúvidas para quem quer iniciar a criação. Então vão ser dúvidas relacionadas a onde comprar as suas aves, como iniciar o seu plantel, vão ser dúvidas sobre como fazer o seu galpão, dúvidas em relação a qual a quantidade de aves que eu posso ter, como fazer uma ração, quais os tratamentos sobre algumas doenças específicas. Essa consultoria serve tanto para quem já é criador, como também para quem está querendo iniciar uma criação. Tem muita gente que lê muitas informações, tem muita gente que dá dicas aí. Nós temos grupos do WhatsApp, temos grupos no Facebook, onde a pessoa pode ir lá, não tem custo algum, para poder tirar essas dúvidas. Mas uma consultoria direcionada, ela vai direto no ponto onde a pessoa precisa. E aí a pessoa tendo a ser suporte, ela vai poder utilizar da forma como ela quiser. Nessas 10 horas ela vai poder selecionar o tema que ela tiver a maior dificuldade, e aí sim ela vai sanando os problemas e iniciar a sua criação de forma mais tranquila, mais objetiva, sem percas. Eu dou um exemplo aqui no meu criatório, que eu comecei a minha criação sem nenhum tipo de suporte, tendo que correr atrás, e eu tive muitas percas relacionadas a aves, relacionadas a manejo, relacionadas a perca de pintinhos, a estrutura. Hoje eu estou fazendo aqui umas estruturas simples, podem ver aqui, reaproveitando pedaço de lona, etc. E ao mesmo tempo eu tenho a outra ali que já foi mais bem elaborada, entendeu? Então a gente faz da forma mais simples possível, mas ao mesmo tempo funcional. Então quem tiver interesse nessa consultoria, acha que se encaixa nesse perfil empreendedor, quer começar um negócio e não sabe como começar, e não tem tempo para perder e muito menos tem dinheiro para poder investir e ter a possibilidade de não dar certo ou começar errado, podem procurar através do WhatsApp que a gente vai marcar um primeiro contato aí e combinar em relação a essa consultoria. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.